Cada um de nós Viu a minha e eu a sua voz Tudo que dissemos sempre teve efeito Mas sobra um ou outro aspecto O inverso do direito É a busca do desejo sem culpa Protegem as flores, seus espinhos Preferem os cactos Que a solidão da noite assista a flor Quando se abrir Mas eu só posso dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir Sem seus braços Ou dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir Sem seus braços Cada um de nós tem um enorme respeito E após todo esse tempo que estivemos juntos Você lutou por mim E eu por você Tudo que enfrentamos sempre demos um jeito tão nosso E é isso que eu adoro E é isso que eu adoro O inverno é o silêncio É quando a terra aguarda Protegem as flores Protegem as flores Seus espinhos Preferem os cactos Preferem os cactos Que a solidão da noite assista a flor Quando se abertem as flores Mas eu só posso dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir Sem seus braços Vou dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir Sem seus braços Vou dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir Sem seus braços Vou dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir Eu já tentei com outro alguém